Pois é, quando falamos de fibromialgia, a ingestão de cafeína do famoso cafezinho merece uma atenção especial. A cafeína está presente no café, chás e alguns refrigerantes. E a cafeína vai potencializar os sintomas da fibromialgia, especialmente as dores crônicas. Um dos efeitos mais preocupantes para quem sofre de fibromialgia é a perturbação do seu sono. Já é desafiador para quem tem essa condição, conseguir um sono reparador. E a cafeína vai tornar isso ainda mais difícil, prejudicando a sua qualidade de sono, que por sua vez aumenta a sensibilidade às suas dores. Além disso, vai ser um gatilho para a ansiedade, contribuindo para um aumento da sua percepção da dor. Cortar a cafeína é uma etapa importante no manejo da fibromialgia. Ajudando a aliviar esses sintomas que vai ser importante para você no futuro. E se você tem fibromialgia, como o consumo da cafeína afeta você? Compartilhe aqui nos nossos comentários.